Se você tem dois homens na vida É com duas mulheres que estou Com um deles você foi casada E uma delas comigo casou Se você já não ama o primeiro É de mim que você tem saudade Sou aquele que te faz feliz Você é minha felicidade Dois problemas iguais entre nós Somos vítimas do amor proibido Não tem cama, não temos prazer Só às vezes um beijo escondido Nós sofremos e a dor é o preço Tem esposa, você tem marido Quando a noite cair em seu quarto Esse ele te abraçar enfim Como eu fecho os olhos e ame Mas na hora se lembre de mim Somos poucos um para o outro Na esperança de tudo talvez Por enquanto vivemos um dia E morremos pro resto do mês Dois problemas iguais entre nós Somos vítimas do amor proibido Não tem cama, não temos prazer Não tem cama, não temos prazer Só às vezes um beijo escondido Nós sofremos e a dor é o preço Tem esposa, você tem marido Que você tem marido Obrigada 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 O mundo tá vendo? O mundo tá vendo? Consigo? Obrigada Uma loira encantadora, bonita por natureza Me pediu uma carona, eu a senti com destreza Sentou bem perto de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz que meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruí Ao ver a loira gemendo, chorando e tremendo frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água e também ela pediu Ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus O meu carro ela assumiu Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei Quando acabei de ler, emocionada eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure, por favor, quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira charmosa na direção Dou um carro de presente a quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já dei absorvição Mas vou lhe dar o castigo, vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Marcado por um amor Jogueado por uma paixão Pagoado pelo desprezo Condenado a seriê É sofrimento demais Viver assim Só porque amei 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 E as dores do mundo se abrigaram Todas de mim Que amor formado com o coração ferido Tudo perdido Tudo perdido E mais nada me resta crer Quem amei Quem amei Quem amei Quem amei 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 Este amor não me matou, sepultou o coração em viva Obrigada. Quando anoitece lá fora, me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um fardo de mel A este amor imocente era pra toda a vida Jamais desligou nós nem a Deus me partida A nossa paixão tinha morso do céu Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração A curta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio no trilho do tempo, trem no destino E foi te levando pra outros caminhos Deixando-me aqui na expressão solidão E nessas idas de volta da minha saudade Pedi o endereço da felicidade Pedi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da revocação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Há tanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio no trilho do tempo, trem no destino E foi te levando pra outros caminhos Deixando-me aqui na expressão solidão E nessas idas de volta da minha saudade Eu te endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Obrigado, gente! Gente, mais uma vez obrigado, tá? Presença de vocês Marcos Bernal, aquele abraço Obrigado, filho Valeu pela força aí, tá bom? Alô, Liba! Um abração Temos te esperando aí Programa sonhador Sucesso agora Paraguai, Argentina e Angola Mas vamos longe, hein, gente? Um abração Valeu, Liba, um abraço Marcos Bernal, mais uma vez Muito obrigado, viu? Obrigado, Renata Valeu, gente Obrigado Até a próxima, se Deus quiser Abraço Tchau, tchau Eu queria vocês Supertenço, pra aula E o Inéssio Vai, vai jogar, aí Um abraço, tchau, 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 tchau E o Inéssio